A sombra da desgraça, nunca queria ir a salvação A feira do vento, eu vou lá se fornecer Sem a vida de perrecer, os sonhos da barra Não queria ir a salvação, não é da sua mão Eu sou um desmentado, o que é que eu sou? A vida escuridão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu só me levanto Com a porta da minha dor Até o céu cagando E eu só me levanto Eu só me levanto E 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 eu só me levanto Volto a caminho Eu vou ganhar e tal e tal Vou ser que a história do meu Eu sou a minha vida Eu me levante bobeia E eu não tenho nenhum antigo Mas você está em description Mas você está em conta E eu não tentei as contidas Mas você está em conta E eu não tenho que ser bom Mas você está em conta E eu não tenho que ser tomado E eu não tenho que ser bom Mas todas as desgastas, nunca se liga no mais Mas eu só me entendo